Vamos experimentar esse miojo coreano super diferentão, que dizem que o macarrão dele fica transparente. Gente, não tem uma palavra em português aqui, eu nem sei de que lado que é o miojo, se é assim ou se é assim, tá? Não tem uma palavra pra me auxiliar. Eu vou aqui pelos desenhos pra ver como que prepara. Vamos descobrir como que é isso aqui. Pelo que eu entendi, é um... Ai, é transparente mesmo, olha isso! O macarrãozinho é transparente. Olha quanto saquinho, meu Deus, quanta química! Um é molenga, um é temperinho e um é um óleo. Isso é muito pouco, mas vamos preparar. Gente, ferveu água, vou colocar aqui e deixar fazer. Ele é muito transparente, olha isso! Coloquei esse temperinho que tá mandando colocar e olha isso, gente, nem parece que tem macarrão aqui. Olha, ele some, é muito transparente. Olha a quantidade de vegetalzinho e carninha que tinha nesse saquinho, gente. Eu tô muito curiosa pra saber o que é isso aqui, que negócio esquisito. Coloquei aqui nesse potinho pra vocês terem uma noção de como ele é transparente e de como é pouco que veio, gente. É muito caro, 14 reais! Enfim, agora vou começar a colocar isso aqui. Ó, aqui é o caldinho. Ó, caldinho é uma cor bonita. Será que tem pimenta? Vamos descobrir. E agora é esse. Esse aqui deve ser óleo de gergelim. Tem coisa que vem com óleo de gergelim. E agora o cheiro tá bom. Esse aqui é o resultado, é bem bonito. Vamos provar. Isso aqui, gente, parece bacon. Eu não sei o que é, não. Confesso que eu tô bem curiosa, viu? Vamos lá. Vamos lá. Gente, até afoguei. Ele é diferente a textura. Ele não quebra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso pra vocês, ó. Ele não quebra, tá vendo? É super elástico, ó. Ó. Tá vendo? Só assim pra quebrar. O sabor é diferente de tudo que eu já provei. Hum. Tenho medo de afogar. Ele não quebra. Eu não sei se eu gostei da textura dele, porque ele é muito durinho, assim. Não desce normal, sabe? Mas o sabor é gostoso. Não tem nada a ver com o nosso miojo. Não parece um yakisoba. É um gosto bem diferente. Mas é bom. Eu amo conhecer essas coisas. Vocês já me conhecem. Então super valeu. Mas vem bem pouquinho. Isso aqui é caro.